Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pegam pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pegam pensando em você